11h52, a Operação Posto Seguro flagrou postos de combustíveis operando sem documentos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Corpo de Bombeiros. E eles foram multados em 50 mil reais. Já pensou um negócio desse? É dinheiro, viu? Sem documentação não pode, hein? Vamos lá, que o Jusceli Paiva tem os detalhes. Olha, Márcio Bruno, a Operação Posto Seguro desencadeada na manhã desta quarta-feira aqui na capital e percorreu pelo menos 10 postos de combustíveis na zona centro-sul e também norte aqui de Manaus. E na Avenida Torquato Tapajós, aqui na zona centro-sul da capital, esse posto onde nós viemos, ele foi notificado porque ele não tinha dois documentos importantíssimos para continuar operando. Mas quem vai passar mais informações sobre essa notificação e o alto de infração que foi feito aqui nesse posto é o delegado Bruno Itotuzzi, da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente. Delegado, a operação tem realmente o objetivo de detectar esse tipo de problemas nos postos de combustíveis aqui da capital? Sim, sim. A operação tem o objetivo de evitar situações de risco contra as pessoas que transitam no posto de gasolina ou utilizam do serviço do posto de gasolina. E também combater possíveis crimes contra a relação de consumo. No caso, a ANP verificou a qualidade da gasolina, foi constatado que é uma gasolina sem mistura. Porém, não existe a licença da SEMAS nem a licença do Corpo de Bombeiros, que são órgãos que concedem licenças atestando a segurança do local. Então, a SEMAS aplicou uma multa de aproximadamente R$ 50 mil no posto e o bombeiro também já notificou para que ele se regularize e evite qualquer situação de incêndio aqui no local. Agora, além da operação de hoje, essas ações devem continuar aqui na capital, delegado? Justamente para evitar esse tipo de situação? Sim, sim. A delegacia de meio ambiente também, ela cuida das questões de urbanismo, né? Então, temos que combater situações de clandestinidade ou situações de risco que sejam oferecidas aí para a população manauara. Muito obrigado ao delegado Bruno Itotuzzi. Olha, Marcio e Bruno, além aqui da DEMA, outros órgãos também participam, como o delegado citou, a própria SEMAS, o Corpo de Bombeiros, a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. Então, além da Zona Norte e da Zona Centro-Sul, daqui para frente, outras ações devem também continuar em outras áreas aqui de Manaus, justamente para fiscalizar essas situações aqui nos postos de combustíveis de Manaus. Juscelio Paiva, para o agora. Ainda bem, né, Marcio e Juscelio, que não teve nada irregular na gasolina, pelo menos mal, né? Menos mal. A gasolina não estava batizada, nem nada não. Só a documentação mesmo que estava irregular, mas aí eles fizeram testes nos combustíveis lá na hora e estava tudo regular. Agora, lembrando que a matéria completa, você vai assistir no Jornal em Tempo às 5h15 da tarde. São 11h55min. Chegou a hora! Chegou a hora! Do quê? Do quê? Anderson, vire em definitivo! No Na Minha Casa Agora! E o nosso Emerson Santos está numa noa e vai entrar, invadir a casa das pessoas, perguntando qual o nome do cinegrafista que acompanha, né, o Emerson Santos, todas as quartas e sextas. Na Minha Casa Agora! Anderson Tavares, o Baixinho! Vamos lá! Alô, Mãe do Emerson Santos! Direto do Manoa! Chegou o grande momento aqui no Manoa, na minha casa agora. Já tem uma telespectadora aqui. Tem várias pessoas aqui, ó. Só ligadinho aí no programa Agora. Já, já! Vou aí! Eu vou entrar aqui na sua casa aqui. Qual o seu nome? Vem cá, minha amiga. Qual o seu nome? Vera Lúcia. Dona Vera Lúcia, posso entrar na sua casa, dona Vera? A senhora mora há quanto tempo aqui no Manoa? É, eu moro mais de 10 anos. Mais de 10 anos? Cala a boca, cachorro! Vamos lá, vamos lá! Olha, eu gosto desses pisos, sabia? É! Esse piso é maravilhoso, né, que você passa aí a cera no piso, né, e o chão fica, né? É, fica bonito. Fica bonito, né? Fica bonito. O Brasil fica também bonito. Fica limpinho. Olha só que bacana. Olha aqui, panelas! Eu gosto das panelas aqui. O que que é isso? Café? É, café. Ah, o cafezinho. Ainda não preparou o almoço, não. O que que vai ser de almoço? Vai ser uma carne frita. Cadê? Tinha carne frita. Olha, carne frita. É tipo uma bistequinha. Tem um arrozinho aqui. Olha aqui. O que que é isso aqui? Peixe, é? Peixe, peixe. Peixe. O que que tem aqui nessa panela aqui? Ah! É peixe. Hum, não. Isso é frango. É peixe. Não, é peixe. É peixe. Peixe. O que que peixe é esse, gente? É um peixe liso. Peixe liso. Urubim, é? Não, é um peixe aí doido. Um peixe doido. Olha só. Olha a geladeira legal. Cadê o cheiro verde? Tem um cheiro verdezinho aqui. Essa água é a melhor que tem, viu? Do congelador. Bem geladinha. Minha amiga, é o seguinte, né? Cadê? Tem gente aqui nessa casa aqui? Não tem? Só eu. Só eu. Você mora só aqui? Moro. Eu e meu marido. Ah, a senhora e seu marido. É. Quantos anos de casado? Vinte e sete anos. Vinte e sete anos. De muito amor, né? Publicidade, parceria. Parceria, parceria. Olha, bacana. Quer mandar beijo pra quem, amiga? Vou mandar um beijo pra minha filha, a Carla. A Carla que mora aqui na Rua 9, lá embaixo. Pronto. Carla, beijo! Seguinte, minha amiga. Qual é o nome do cinegrafista do quadro na minha casa agora? Baixinho. Cadê? Parli. Ganhou! Ganhou! Olha o que você acabou de ganhar aqui da loja Variedade Salmo 91. Esse maravilhoso jogo de panela, minha amiga. Foi, muito obrigado. Obrigado você pela audiência. Obrigado por tudo. Obrigado pela audiência, pela parceria. Obrigado também por assistir o nosso quadro na minha casa agora. É. Bacana. Obrigado, tá bom, minha amiga? Agora vamos que vamos, gente. Deixa eu ver aqui a próxima casa aqui, que vai ganhar aqui na... A senhora tá assistindo? Tá assistindo mesmo? Cadê? Bora! Cadê Salomão? Rei Salomão hoje tá aqui com a gente. Deixa eu ver essa é a nossa telespectadora aqui. Qual o seu nome, querido? Edmara. 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 Edmara você mora há quanto tempo aqui no bairro? Eu tô morando já há uns três anos já. Quanto? Uns três anos. Uns três anos, né? Então pronto. Vamos lá. Vamos entrar aqui, entendeu? Na sua casa. Né? Olha, tem duas geladeiras aqui, ui. Ah, tá. E qual é a sua? Ah, tá. Qual é a sua? Aqui tem água, tem suco. Cadê? Olha só. Ah, vai fazer frango hoje, é? Olha aí, ó. Franguinho. Né? Vai fazer um franguinho aí. O que que ele vai ser? Frito, assado, guisado? Vai ser guisado. Vai ser guisadinho. Qual o nome da menina? Rafael. Hã? Rafael. Olha o olho dela. Olha o olho dela. Olha que olhos. Que lente é essa, gente? Lente, não? Não. É o olho dela mesmo? Pronto. Aqui tem uma máquina de lavar. Estão lavando, batendo uma roupa também. Minha amiga, é o seguinte. Eu quero saber de você. Qual é o nome do nosso cinegrafista do quadro na minha casa agora? O Paixinho. Cadê ele? Tem certeza? Tem. Ganhou! Acabou de ganhar um brinde, um prêmio da loja Variedade Salmo 91. Queremos agradecer a sua audiência, a sua participação. Continue assistindo a programação da TV em tempo, viu? Obrigada e bom dia. Quer mandar beijo pra quem? Pra Márcia. Pronto, Márcia. Manda um beijo pra ela. Pronto, Márcia. Pronto, minha amiga. Obrigado, senhor, né, mana? É isso aí, um cachorro aqui. Cachorro. É o seguinte, gente. Tem mais? Você já tá assistindo aí? É? Tem certeza? Deixa eu ver aqui. Deixa eu correr aqui na sua casa aqui. Eu estou aqui, gente, eu estou aqui no Manoa, na zona norte de Manaus, aqui na Rua 9. Tá bom? Deixa eu entrar aqui. Como é isso aí? É Maracujá do Mato? Maracujá do Mato. Senhora, tira o Maracujá do Mato. Agora que tá começando. Agora que tá começando. Não dá cobra não. Não, não, não. Ah, mas tem ali. Cadê o Maracujá? Aqui, ó. Olha ali o Maracujá do Mato, ali, ó. Olha, é bom com farinha. Sabia que é bom? Cala a boca, cachorro. É bom com farinha. Quem mora aqui embaixo, aqui, nessa casa, hein? Quem mora? Uma jovem. Uma jovem que mora, né? Ah, tá. E aqui, olha a vista dela. Gosto de vista, gente. Olha só, uma vista bacana aqui da casa dela. Olha aqui, ó. Olha. Olha, ó. Dá pra pegar um sol aqui na laje, né, amiga? É, olha aí, baixinho. Pegar, ô, valeu o nome. Pegar um solzinho aqui, hein, Nilzinha. Olha o sol, Nilzinha. Cadê minha diretora? Toca a música dela aí, Ricardinho. É o seguinte, gente. Deixa eu entrar aqui nessa casa aqui. Olha, tem... Cala a boca, cachorro. Olha o rei Salomão aí, ó. Olha o rei Salomão aí. Deixa eu entrar aqui. Opa, eu gosto de ter assim. Liga a luz. Vamos lá. Vamos ao menu do dia. Frango. Frango. Olha aí, mostra o frango. Frango. Aí o arroz. Aí tem o macarrão. Ah, aqui tem mais macarrão. De ontem. Ah, vamos lá. Ah, é verdade. Tá, tá aí. Estamos ao vivo. Olha que bacana, né? Olha aí a massinha. Vem cá, minha amiga. Vem cá, vem cá, vem cá. É o seguinte, deixa eu abrir essa geladeira aqui. Olha aí, ó. Nós temos... Ah, um panelão. O que tem nesse panelão? Feijão? Deixa eu ver. Esse feijão tá bom, viu? Delícia mesmo. É o de ontem, é? É. Ah, tá. E o que tem aqui? Suco. Eu quero. É, groselho, né? É. Eu quero. Eu quero suco de groselho. É do pacotinho, é? É verdade. Olha só, gente, que maravilha. Olha, gente, seguinte. Sexta-feira, deixa eu provar esse suco aqui. Sexta-feira. Nossa, delicioso. Cadê o pão doce? O pão tá oitinho. Ah, o pão tá ali? Que maravilha. Minha amiga, é o seguinte. Eu quero agradecer a senhora pela audiência, pela participação. Sei que a senhora assiste o nosso programa. Gosta da Márcia, do Bruno. Com certeza, eu amo a Márcia. Eu gosto muito dela, acho ela linda. Olha, que bacana. E a senhora também é linda, viu? Muito obrigada. Casada, solteira? Sou casada. Casada. Há quanto tempo? Há cinco anos. Há cinco anos. E a senhora mora aqui no bairro há quanto tempo? Moro há um ano e pouco. Há um ano e pouco. Morava onde, Ana? Em Santarino Pará. Olha, a senhora é paraense. Curiódo, bico doce e passarinho quente. Vai, vai no carimbó. Vai, 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 mulher. Minha amiga, é o seguinte, eu quero saber qual é o nome do nosso cinegrafista do quadro Na Minha Casa Agora. Baixinho. Cadê? Está ali, ó, do trás da câmera. Tem certeza? Com certeza. Absoluta? Absoluta. Ganhou! Acabou de ganhar aqui o prêmio da loja Variedade Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus. Olha que ela ganhou. Estava precisando? Era, eu estava para compartilhar com aquele... Tem que ir aposentar aquele ali, né? É verdade. Ganhou um novo, minha amiga. Que bacana. Poxa, amei, amei. Muito obrigada, tá? Esse programa é maravilhoso e que eu nunca deixo de sair do ar, viu? Porque eu assisto direto e o garoto da massa. Ai, é legal, eu te adoro. Que bacana, minha amiga. Então, muito obrigado pela sua audiência e pela sua participação. E é isso, gente. Gente, eu volto na sexta-feira de algum ponto da cidade de Manaus, em algum bairro, alguma zona de Manaus, no quadro, na minha casa agora. Mas amanhã, quinta-feira, eu estarei aí no estúdio com a Márcia Lajmar. Agora, é o seguinte, as pessoas ficam perguntando como é que faz a escolha do bairro. É o Emerson, é a Márcia, é o Bruno? Não, não é. Você pode ir na nossa página, no Facebook e também no nosso Instagram e sugerir o bairro, a zona de Manaus. Quem sabe, nem a sua casa, que eu poderei estar na próxima semana, na próxima sexta-feira, aí na sua casa. E com um detalhe, viu, telespectador? Eu sou convidado a entrar nas casas, tá bom? Fique tranquilo. Tem gente que pensa, ah, o Emerson entra na casa das pessoas? Não, eu sou convidado, né? Eu pergunto quem tá assistindo. A pessoa tá assistindo e a pessoa me convida e eu vou até a casa levar os prêmios da Loja de Variedade Salmo 91, que são oito lojas espalhadas na cidade de Manaus. Eu vou ficando por aqui, sexta-feira eu volto na minha casa. Agora, amanhã, eu tô no estúdio. Beijo, Márcia. Um abraço, Bruno. É com vocês. Obrigada, Emerson. Deixa eu contar uma coisa. Vou pagar teu almoço hoje, hein, Emerson? Maurício, meu filho, fecha aqui. Vou dizer uma coisa pra vocês. Vou contar um segredo que ninguém sabia, não sei nem se Emerson sabe. Emerson é um vampiro. A partir do momento que você convida a primeira vez, acabou. Ele vai estar sempre na sua casa. Então, Emerson... Mentira, Emerson não é vampiro. Doze horas e cinco minutos. Fecha de novo, fecha de novo. Olha só, na sexta-feira, o Emerson Santos, que foi. Fecha, fecha. Vou fechar outra vez. Fecha. Fecha, Cris, rapidinho. Ele é assim, ó. Onde é que ele vai estar? Olha só, o Emerson Santos vai estar lá na Zona Sul, no Morro da Liberdade. Alô, Morro da Liberdade! Alô, Morro! Alô, Morro! Vai, cadê, 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 cadê? Morro da Liberdade, em sexta-feira, Emerson Santos para Maurício. Olha aí, ó. É o meu, menino. Para, que o mundo gira ao teu redor. Olha a outra. Ah, o mundo gira só o teu, é bonitinho. Eu tenho labirintite. Eu tenho labirintite. Vai, vai. Madre de bateria, vai, seu Carlinho. Vai, seu Carlinho. Oi, Madre de bateria. Marcelo Asmar. Alô, Morro da Liberdade. Marcelo Asmar. Na frente da Escola de Samba, na Avenida do Morro. Já deu? Vou cair, vou cair, vou cair. Olha só, gente. Ei, eu bote o seu Carlinho, o Samba, eu dei rápido, Maurício. Rápido, rápido, rápido. Ele não quer mais, não, não quer mais, não. Eu aprendi assim. Eu não tenho moral nesse programa, não. Não tenho moral nesse programa. Olha só, gente. Meio dia e seis. Hora do almoço. Está tudo bem aí? A gente vai para o intervalo agora, porque daqui a pouco nós vamos trazer as notícias policiais. No programa da comunidade, o homem foi executado com dez tiros para o Jorge Teixeira. Ele já respondia por latrocínio. Roubo o seguido de morte. É já, já. 12 e 7. 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 12 e 8. 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 13 e 9.